Sabe que a turma do Mengo chegou para animar a festa É isso aí rapaziada, tô chegando agora com mais calma pra falar a respeito desse jogo O Flamengo venceu, estou feliz comemorando, mas não que tenha sido a vitória do século ou não Mas vencer, ainda mais num campeonato de pontos corridos, sempre é importante Ainda mais vindo de uma derrota para o Atlético Paranaense pelo placar de 3x0 O Flamengo precisava vencer, pra se reafirmar, pra chegar mais próximo do líder do campeonato Ainda mais depois do São Paulo ter empatado com o Paraná Agora é tudo escadinha, Flamengo 40, Inter 41, São Paulo 42 O que importa, galera, é o Flamengo estar no bolo Ainda mais que está disputando outras competições Coisa que o São Paulo não está e o Internacional também não está Então o Flamengo se manter ali próximo é importantíssimo Vamos ao jogo Achei a atuação do time interessante Vocês já estão acostumados com esse time do Flamengo O Flamengo quando faz um gol, acaba virando um time chato para o adversário Os jogadores são experientes, é muito toque de bola, fica difícil para o adversário conseguir fazer alguma coisa É bem verdade que o Flamengo poderia ter vencido por um placar maior Mas também teve muito azar A bola do Vitinho no travessão, duas bolas do Vitinho perto do gol A bola do Dourado praticamente na trave Sem contar as oportunidades do Diego e do Lucas Paquetá Então, se nós formos levarmos em consideração todos esses itens Dá pra gente dizer que o Flamengo ganhou de 1 a 0 de forma tranquila Não dá pra dizer que foi apertado O time do Vitória, vamos combinar aqui entre eu e vocês O time do Vitória é muito fraco Você que está aqui comigo Se inscreve aí Mete aquele dedão Dá aquele like esperto Hoje eu acabei fazendo uma live lá do Maracanã Fui fazendo um teste na rede no Maraca Pegou, foi com tudo E a repercussão foi muito boa Valeu, gostei mesmo, galera A programação do Flamengo para a sequência Antes, a expectativa era que o Flamengo fosse jogar contra o América Mineiro E ficasse por lá direto Não vai acontecer O Flamengo viaja no sábado à tarde Pega o América Mineiro Volta no domingo à noite Treina no Rio de Janeiro Na segunda, terça pela manhã E à tarde embarca para Belo Horizonte Eu no fundo, no fundo, acho até bom Porque se ficasse lá a semana, os dias todos Aquele negócio de torcida, fogos Então, eu acho até que ficou de bom tamanho Galera, sobre o Rodinei O Barbieri escalou de novo o Rodinei Muitos dos senhores e das senhoras ficaram bravos Agora, eu quero lançar aqui Uma situação que na minha visão Seria interessante para o Rodinei O Flamengo, todos os clubes têm Preparador físico Preparador de goleiros Sabe que, na moral, galera Papo reto aqui, eu e vocês Sabe o que eu acho que o Rodinei estava precisando? De um preparador de laterais Eu contei O Rodinei tentou seis cruzamentos Acertou apenas um Ele não comprometeu na parte defensiva Mas o Flamengo não pode ir para o jogo Tendo um lateral Que de seis acerta um cruzamento Então, por mais humilde que possa parecer a minha opinião, galera O Rodinei está precisando treinar Treinar É isso Ah, vai ficar uma hora depois do treino cruzando a bola na área Fique Não pode Um jogador não acertar um cruzamento O Everton Ribeiro joga ali pelo lado do Rodinei Vocês sabem que o Everton joga o fino da bola É difícil tomar a bola do Everton O Everton mete várias bolas para o Rodinei E os cruzamentos têm todos Ou quase todos o mesmo fim Rodinei pega aquela bola O aviãozinho Primeiro pau Chega o zagueiro Corta fácil O Rodinei não consegue meter uma bola Por cima da defesa Para o meio da área Para o segundo pau Não dá Tem que treinar Rodinei Tem que treinar Rodinei Pelo amor de Deus Rodinei Isso aqui É Flamengo Rodinei Tem que acertar o cruzamento Meu filho Mas galera Num todo foi bom A vitória Sempre dá uma moral Vamos aguardar agora Eu já soube que o Flamengo vai Tem a campo de melhor No próximo domingo Vamos ver o resultado dos exames Entendeu? Mas valeu Rubro Negro Venceu Mengão Venceu É Mengão na veia Vamos com tudo Tem mais jogo domingo Muito obrigado pelo carinho de vocês Se inscrevam aí no canal Espalhem para os amigos de vocês Hoje a live foi maneiraça Muita galera de todo o Brasil Poxa, vocês não sabem o que isso representa para mim Sabe por quê? Eu me sinto abraçado por todo o Brasil Todo mundo comigo Sabe? É a maior vibração positiva Pô, galera Aí, muito legal Muito legal O Wellington hoje Que acompanha aqui a gente Levou a filha do Maracanã Ela queria uma foto com o Paquetá Mas ele estava lá no leste É mais difícil de levar para lá Falei, Wellington Leva a filhona lá para o Maracanã mais Que aí fica mais fácil Pô, mas foi legal Muita galera me chamando O Wilson me chamou As faixas das embaixadas Pessoal da embaixada de Belo Horizonte Poxa, me respondeu super bem Pô, galera Estou muito feliz Desse relacionamento com vocês aí Pertinho Tamo junto mesmo Vamos com tudo Valeu Até domingo Amanhã tem muito mais aqui Nas próximas horas Tem muito mais para vocês Tamo junto, galera Até agora